Música Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso Música Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso Música Aleluia 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 Amém. Amém. Que nos amam dos pecados. Que nos traz esta nação. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Jesus. Que nos faz. Não consome a terra. Mas em pessoas. A vida de nós. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Jesus. Mas em pessoas. A vida de nós. Que nos faz. Que nos faz. Amém. 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 Jesus E eu volto a repetir Você não vai sair daqui de luz assim Você vai falar que você chegou Algo que essa noite vai acontecer Olha, o teu começo foi pequeno Mas o teu final será muito maior Eu olho para o céu e digo Jesus, o mundo pode se acabar Pode passar em meio da minha dispensa Mas a única coisa que eu te peço, Jesus É que não afaste de mim o teu Espírito Você pode dizer Jesus, não afaste de mim o teu Espírito E o mundo pode estar se acabando Mas a corda não busca a luta Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E eu sou de Deus Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Fala com o teu Deus Essa noite Quão grande é o meu Deus Eu sou de Deus Quão grande é o meu Deus E eu sou de Deus Olha, eu sou de Deus Não afaste de mim o Deus E eu sou de Deus Eu sou de Deus Se o destino acordo eu vou, eu cantarei, vou cantar o meu Deus. Se o destino acordo eu vou, eu cantarei, vou cantar o meu Deus. Se o destino acordo eu vou, eu cantarei, vou cantar o meu Deus.